E aí, suave? De boas? Nesse vídeo eu vou te mostrar aí como que a gente pode aplicar variáveis no CSS pra facilitar nossa vida, principalmente pra lidar com as cores ali do CSS, que a gente repetiu algumas cores. O preto, o rosto a gente não repetiu, né? O rosa ali eu acho que a gente repetiu, o branco a gente repetiu algumas vezes. Então essas cores, como é que a gente faz pra não repetir essas cores o tempo todo? É na mão ter uma variável, conseguir reutilizar essa variável, e uma vez que a gente precisar mudar, uma vez essa cor, mudar em um lugar e em todos os lugares que usa aquela cor sofrer um impacto, né? E fica mais fácil de dar manutenção. Então é isso que a gente vai fazer agora, beleza? Então partiu, se liga só. Então aqui, ó, do nosso base CSS, eu vou criar uma paradinha chamada dois pontos root. Abre o bigode, fecha o bigode. Nesse root, como é que eu crio variáveis? É aqui dentro que eu vou criar. O root é de raiz, né? É o ponto inicial do nosso CSS. Isso quer dizer que qualquer outro CSS, qualquer outro arquivo CSS vai ter acesso a essas variáveis. E tem esses dois pontos no começo, fique atento, beleza? Então a gente coloca aqui, ó, traço, traço. Toda variável com CSS é também chamada aí, se você procurar na internet, por custom properties, né? Variable e custom properties. Então você pode escolher esses dois nomes. Todas elas começam com traço, traço, beleza? Depois você pode colocar o que você quiser, qualquer texto aqui. Então, por exemplo, quero definir as cores, né? Eu vou chamar de color ali, e a primeira cor que a gente tem, que a gente usa bastante, que usa com mais destaque, é a do título, né? Que é essa daqui, ó. Então eu vou tirar essa parte aqui da cor, vou copiar, na verdade, essa cor. Por enquanto eu vou deixar aí. E aqui no nosso base, ó, eu vou chamar de color first, primeira cor, dois pontos e ctrl V. Aí eu apliquei a cor, beleza? Então aqui tá aplicado, ó. Agora o root criou essa variável. Eu criei, mas não usei a variável. Como é que eu uso agora no nosso title essa variável? Aqui no lugar da cor, ó, eu tenho que escrever, 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 ótimo. Escrever a palavra var, abre e fecha parênteses. Aí aqui dentro eu coloco o nome da variável que eu defini aqui no nosso base. Então aqui dentro eu vou colocar traço, traço, color, traço, first. E pronto, você salva e já tá resolvido, beleza? Agora sim, a cor continua funcionando, ó, beleza? Continua de boas. Tudo tranquilo. Agora vamos aplicar pra cor branca, beleza? A cor branca é a terceira cor que eu uso mais, teoricamente, né? Aí a roxa, é. Eu vou chamar de terceira. E a roxa, a segunda. Então eu vou aplicar a roxa primeiro. Vou colocar a button aqui. Não que eu uso mais, né? Que tem mais destaque, assim. Acho que o roxo faz mais destaque. Então eu vou pegar o roxo aqui. Eu já vou dar um ctrl x, né? Pra extrair aí, extrair do rolê. Vou lá no nosso base e criar o traço, traço, color, traço, second. Dois pontos, ctrl v, ponto e vírgula, beleza? E aqui no nosso button eu tenho que chamar a variável da cor. Então var, abre e fecha parênteses, traço, traço, color, traço o nosso second. E você vai ver que continua funcionando normalmente, tá vendo? Bem de boa a nossa cor. Agora eu vou mudar pra cor preta. A cor preta é usada em vários lugares. Então todos os lugares que eu usar o preto assim, ó, 100%, eu quero usar, chamar essa cor. Só que como eu tenho o preto, o preto não, o branco primeiro. Vamos fazer o branco aqui, ó. Vamos terminar com o branco e depois a gente faz o preto. Deixa eu pegar aqui o nosso base. Deixa eu puxar o base aqui pro começo pra ficar mais fácil. Vou trazer aqui, ó, traço, traço, color, traço, third. Então, terceira cor. Ctrl v, vou escrever no primeiro, né? Segundo e terceiro em inglês. No código eu tento deixar o máximo em inglês que eu conseguir, que é tudo. Então eu vou deixar aqui, ó, traço, traço, color, traço, first. First não, né? Third, que era o branco. Agora sim, que é o nosso terceiro. Beleza. Third tá aí, o second tá aí e o first tá aí. Então, suave. Continua funcionando normalmente. O que mais que a gente precisa fazer? Agora a gente tem o background color e o cinza aqui, ó. Então a gente tem que criar essas cores pretas. Então eu vou trazer o traço, traço, color, traço, black, traço, first. A primeira cor, né? A primeira cor é a mais escura, que eu tenho aqui, que é o lasanha 000. Essa é a cor. A cor preta. Eu uso essa cor preta aqui, ó. Você pode especificar com seis cores, né? Com três, seis zeros ou só com três, ó. Funciona igual, ó. Beleza? Ou é com seis ou com três zeros. Pra substituir, a gente pega nesse box shadow e var, abre, fecha parênteses, traço, traço, color, traço, black, traço, first. Que a gente tem umas variações de preto, beleza? Vou chamar assim, variações de preto, pra não ficar criando muita variação de cor. E aí, traço, traço, color, traço, black, traço, second. Que é essa cor aqui de baixo, ó, que a gente usou no background. Então vamos pegar essa cor do background e trazer aqui pra cima, ó. Ctrl V, ponto e vírgula. Aí a gente criou a mesma cor, agora a gente pode usar ela. Traço, traço, color, traço, black, traço o nosso second. Beleza? Ó lá, que legal, bem bonito, bem feliz. Agora, o que mais que tá faltando? Vamos pensar aqui, a gente tem dessa, tem... Ah, aqui, ó. No input, a gente tem que trocar aonde tá essas duas cores. Então vou selecionar todo o lasanha até o último zero, vou dar um Ctrl D, apagar. Aí o Ctrl D, ele já consegue dar essa ideia de alterar nas duas colunas, onde tem o conteúdo. Var, abre e fecha parênteses, traço, traço, color, traço o nosso third, third não, o nosso black, traço first. Salvou, aperta ESC pra sair desse modo, ó. Só pra fazer de novo, pra você pegar a ideia, seleciona o trecho que você tá procurando, né, que tem valores iguais, dá um Ctrl D, e aí você consegue alterar. E pra sair do modo, né, vou dar um Ctrl Z, você aperta o ESC. Aí você sai do modo ali na felicidade, beleza? Essa é a estrutura. Deixa eu ver se tem mais algum lugar aqui, ó. O botão não tem, não tem mais cor. Aqui tem um branco, o branco é o third, então vou apagar aqui. Var, abre e fecha parênteses, traço, traço, color, traço, third, o nosso branco. E o title tem cor? Tem aqui, ó, o preto, né, então vamos substituir o preto também. Var, abre e fecha parênteses, traço, traço, color, traço o nosso black, traço first. Aí, ó, olha que interessante. Se eu resolver mudar todas as sombras de uma vez e as bordas, eu só preciso mudar aqui no base, ó. Vou mudar aqui pra red, beleza? Ficou bonito? Não, mas eu mudei. Ah, eu quero mudar pra yellow. Ó lá, yellow. Beleza? Ficou bonito? Também não, mas eu mudei. Agora eu quero voltar pro preto. De uma vez, né? Olha como a manutenção fica mais feliz. Aí você pode falar... Você muda em tudo que é igual e altera a borda onde você aplicou a borda, tá ligado? Você cria uma nova variável de CSS, de cor, vai lá no seu input e aplica uma borda diferente. Isso pode acontecer também. Ah, eu queria mudar todas as sombras, mas a borda não. A borda eu queria condicionar a black. Aí vale a pena você alterar o comportamento de todas as sombras onde você já tem o black e ir lá e alterar o rolê, beleza? Caso você precise. Legal? Esse é a treta que você tá fazendo. Show? Bem simples, né? Bem de boa. Você pode usar qualquer valor. Você pode usar pixel, se você quiser. Você pode usar o alto. Lembrando que é os valores que você pode atribuir aqui pra realmente cada uma das propriedades, você pode passar pra dentro de uma variável. Qualquer valor. Qualquer valor mesmo. Quero passar qualquer coisa aqui, você passa qualquer coisa e você usa essa qualquer coisa na propriedade, beleza? Você pode usar, por exemplo, noni, 55px, coisa desse tipo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. A largura do botão, né? A largura do botão e a largura do input é a mesma. Você poderia colocar aqui a largura de boa. Traço, traço. O idf. Vamos fazer assim a zoeira. 420. Não faz nenhum sentido esse, né? Porque a largura, por coincidência, eu acho que é igual, mas nem sempre vai ser igual. E aí você pode vir aqui, ó. Var. Abre parênteses. Traço, traço. O idf. Vou salvar. E aí, ó. Tá funcionando de boa, beleza? Mas não precisa. Isso aqui é exagero. Eu acho que é exagero, beleza? Tem outras formas de você deixar o tamanho dos elementos diferente. Ah, e mais uma coisa interessante. Você pode também especificar uma variável que vai funcionar só aqui dentro, beleza? Por exemplo, sei lá. Vou pegar uma coisa aqui legal. Esse daqui, ó. Tá vendo? Que eu repeti, ó. 10 e 10. É 10 dos dois lados. Então, eu gostaria de deixar esse padding numa variável. Vou dar um Ctrl D. Apagar. Beleza? Eu posso criar a variável que vai funcionar só aqui. Aí ela funciona só dentro desses bigodes. Beleza? Se eu criá-la aqui. Eu posso criar sem problema nenhum. Legal? Vem aqui, ó. Traço, traço. E aí eu pego e coloco o padding. Achamos de padding. Sem problema nenhum. E coloco 10px, ponto e vírgula. E aí eu posso pegar esse padding. Var, Ctrl V. E aqui a mesma coisa. Var, abre o padding parênteses, Ctrl V. Então, você pode fazer isso, beleza? Se fizer algum sentido. Aí se eu precisar alterar, altero dos dois lados. Alterando só o lugar só. Beleza? Aumentei o padding aqui. Aumentei o padding no final, ó. Show? E aí eu volto aqui pro 10, que é o certo, né? Que senão vai ficar muito estranho. Então, você também tem esse poder da variável. Você pode criar variáveis dentro só pra funcionar aqui. Aí essa variável vai ficar acessível. Só as variáveis globais tem que ficar dentro do root. Ah, eu quero usar as cores iguais no site todo. Aí tem que ficar aqui dentro do root. Ah, eu quero usar só uma variável aqui dentro especificamente, tá ligado? Aí você tem que usar aqui dentro especificamente. Ó, o 4px. Se você fosse mudar sempre, tá ligado? Qualquer coisa assim, você consegue ir mudando as variáveis, né? Show? Beleza? Esse é o rolê. Basicamente, eu queria mostrar nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado aí do vídeo do esquema da variável. Eu acho bem legal esse esquema de variável no CSS. Ou custom props. Tem uma curiosidade. Por que que é chamado de custom props? Tipo, propriedades customizadas. A gente não customizou propriedades. O que que tá acontecendo? Será que dá pra customizar, né? Será que eu posso criar minha própria propriedade CSS que altera um comportamento visual? Será? Fica aí na ideia, beleza? Valeu. Brigadão aí. Mais um vídeo feliz aí pra você. Espero que você tenha gostado. Se tenha deixado você feliz nesse dia aí. E bora aí pro próximo. A maratona aí. E aí os vídeos no canal. Beleza? Falou. Brigadão. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.